Graças a Deus, essa tecnologia de gravação remota, ela vem vindo e vem se ajeitando, porque eu mesmo, antes de começar isso, eu falava Ah, velho, os caras não vão querer fazer isso, gravar dentro de casa, mano, você tá de brincadeira, hoje é meio que ficou meio a meio Mas você prefere ir lá no estúdio? Ah, como forma de trabalho é muito melhor, você tá olhando o diretor, nada do que você tá fazendo tá saindo com delay Você tá olhando tudo em tempo real, você tá olhando pro diretor, ele tá fazendo cara feia Sabe as cara feias, não Então isso dá uma outra dinâmica, mas dependendo do trabalho, que por exemplo, às vezes você faz, que nem eu faço muitos realities E às vezes é realities que eu já faço há muito tempo, então eu já meio que me habituei É insano isso daí, o quanto tem, cara Eu mesmo, eu faço um reality de um cara que ele é o Josh Gates, ele tem acho que três programas diferentes E eu faço esses três em três estúdios diferentes Meu Deus Tudo aqui em São Paulo Tudo aqui em São Paulo Então ele é um cara que eu já faço há muitos anos, então eu já tô adaptado a como é o trabalho dele Então eu faço de casa e eu faço com a mão nas costas, porque eu já conheço as pausas que ele dá e tal Pra fazer isso no remoto, isso ajuda bastante Mas dependendo quando é um trampo que você precisa ter aquela, o ajuste fino Que eu falo, igual a gente teve no Ragnarok, a gente tem que fazer presencial Tem jeito, tem jeito Putz cara, aí você demanda uma atenção Eu fiz um trampo que, lembra aquele O Poço? Que saiu na Netflix Espanhol É, bem na época do meio da pandemia Eu fiz o protagonista lá, o bigodinho lá O principal ali Que desce até o fundo Você já viu esse filme aí? Pra caralho Nossa, é pesado, hein Pesado E esse foi um dos que eu fiz, tive que fazer presencial E eu fiz ele, tipo, com uma atenção também Foi mesmo o esquema do God of War Tipo, você tá olhando pra uma cena e Às vezes eles deixavam o ganho do microfone bem mais alto Pra pegar só aquela reaçãozinha bem de levinha E aí a técnica do outro lado lá Aí ela fala Ó, exagerou Vai devagar Tá bom, desculpa Ah, Lila Ah, quem me dirigiu foi a Úrsula Que faz o Naruto Ah, Úrsula Bezerra Úrsula Bezerra Nossa, é Ela é muito forte Ela me deu bronca nesse filme, bicho Puta Ele levanta tanta bronca pra fazer Mas foi um trampo muito da hora Não, eu ia falar Você é um dublador excelente Obrigado, cara Você não toma muita cara feia de diretor no meio das dublagens, não Depende, cara Às vezes eu tomo, sim Tem diretor que é alinhadura também, né Sim Às vezes tem alguém que, tipo Às vezes tem umas pessoas que costumam te dar um pouco menos de liberdade Sabe Prefere que você siga ali Que te puxa um pouco mais no cabreço É muito de pessoa pra pessoa, né Sim É forma de trampo Mas, tipo Se você conhece a pessoa e você conhece o modo dela trabalhar E sabe o que é louco? Algumas dessas dublagens Não tem uma capacidade técnica pra dizer se é melhores ou piores Mas que mais marcaram o Brasil Foram dublagens que tiveram uma liberdade absurda Que eu falo do mundo dos animes, né E o Yu Hakusho Ah, é anime, pô Nossa E o Yu Hakusho, a galera dizia que era uma putaria na hora da gravação Porque era aquele negócio Ah, vai fazendo aí Tipo, porque tem vários Bênis de Jack não é arroz doce Achei que o Bênis de Jack não é arroz doce Você é grande, mas não é dois Sou pequeno, mas não Sabe Cara, dublagens do Yu Hakusho pra mim é um patrimônio que tinha que ser tombado Que é uma coisa que a gente viu muito agora no anime que você fez Que foi o One Punch Man Sim, eu fiz no... Eu cheguei a fazer alguns personagens no One Punch Man E no One Piece Nos dois que tem aquela vibe de ação e tal E cada um tem os seus momentos de ser engraçadão, né No One Punch Man eu cheguei a fazer algumas coisas de zoeira O Diego Lima que dirigiu Também Ele fez questão de falar Mano, eu quero botar umas piadocas aqui pra sacanear Lógico que tá dentro do contexto da arena Tem que aprovar lá com os gringos também Eu me sinto vendo Yu Hakusho vendo One Punch Man É perfeito É E no próprio One Piece também Que é o Glauco que dirige Que, mano A gente deu uma bombada esses tempos atrás Por causa do Silvio Santos do One Piece Cara, vocês estavam indo falando isso Pô, conta esse Paranauê aí pra galera Cara, eu não vi isso Silvio Santos do One Piece aqui no Flow Games Que aí o Glauco chegou e falou Ah, então a gente vai fazer uns fillers do One Piece, né Que é entre sagas, né Então, esses episódios assim Não costumam ter muita atenção do fandom Mas a gente vai fazer um trampo Que a gente quer Fala, não Você vai ter que assistir o filler sim E aí foi um episódio Que aparece um cara Que é tipo um camelô em alto mar Que aparece no navio do Luffy lá E de repente ele começa a ir lá Pra vender os produtos dele Você olha pra lata do malandro Com aquela bochecha rosada E aí o Glauco falou Tu vai fazer com a voz do Silvio Santos Aí eu falei É mesmo? É, você vai ver quando chegar Isso aí a galera vai enlouquecer Eu falei Então tá bom Nossa Aí eu cheguei lá Falei Oi, mas tudo bem pessoal? Sério? Assim mesmo? Me fez mesmo Pega o episódio e assista Caralho Alguém A Vandone acha isso? Pelo amor de Deus Silvão no One Piece Pô, mas você fez bem o Silvio Santos Ah, teve uma galera que achou que era ele Eu falei Malberto, nem imito tão parecido Imagina só, Caralho O Silvio Santos foi dublando o Piscito Cara, Silvio Santos de One Piece E aí foi muito engraçado fazer o trabalho Porque no dia eu ia te rachando o bico Porque ele começa a oferecer os produtos E a gente fala Não, você vai Você quer levar um sabonete Putz, cara Mas foi muito engraçado Só que aí até chegar na Netflix Demorou um tempão Eu já tinha até esquecido De repente o Glock falou Ó, esse final de semana, hein Mentira, é que ele achou O que? Você achou, ô Mundo? Mas, nossa Eu pensei que fosse correr lá embaixo Oi, tudo bem? Mas eu não acredito, porra Oi Oi Cara, não é possível Você é um Silvio Santos Não é possível, porra Com apenas um telefonema Você pode contar conosco Para entregarmos todo E qualquer tipo de material Eu não acredito que eu tô ouvindo isso, cara Do serviço de entregas Dendem Buxim Dendem Buxim É muito prazer Caralho, você é um Deus, cara Putz, que maria E foi muito engraçado Que isso bombou, cara Saiu notícias de tudo Em qualquer lugar É bom Caralho Cara, não é possível Sério Foda Por momentos como esse A gente vive feliz Por momentos como esse A gente é feliz A felicidade tá nas pequenas coisas Como essa Eu falei isso pra minha esposa Tem aqui os detalhes Que dão a felicidade Obrigado por trazer tanta felicidade A tantas pessoas Isso é genial, cara Bomboi Isso aí que começou a vir notícia E tudo quanto é site Que nunca daria qualquer nota Sobre One Piece, tá ligado? Nossa, mas você pareceu O Senhor Santo Você já pensou em seu rito? Você imita a dor? Não Até eles fizeram uma live O Glauco Ele tem o Mitsubukai Que é um canal deles Pra falar de cultura pop japonesa E de falar de One Piece Aí eles fizeram uma live lá Pro lançamento dessa fase E fui eu vestido de Você foi vestido de Até um amigo meu O Nanete O Nanete que também participa Ah, o Nanete O diretor do Mortal Kombat 11 Ele arranjou com Acho que o Porpetone Que descolou pra ele O microfone Aquele Que o Porpetone Acho que faz imitação Do Silvio também Ele foi lá pegar Peguei pro senhor Você vai usar na live Ah, demorou Caralho Que coisa forte Vai ser lá Onde você tem o vidrão É a lâmina balança Balança É um dos produtos top De linha da minha empresa E o que tem em mãos É o mais novo modelo Produzido Vejam só Com exclusividade Vem no seu patrimônio Meu Deus Eu não assisti O Un Piece Tudo porque eu sei Que tem um milhão De episódios Não, pera aí Eu quero o número Desse episódio Eu vou assistir em casa Mas eu agora Oficialmente Oficialmente Eu vou começar O Un Piece Por causa disso Eu preciso do número Exato desse episódio É uma pendência enorme Na minha vida Eu me sinto Até assim Não muito incentivado A ver o Un Piece Porque não tem fim Ainda Mas agora tá chegando Ah, você pode ver Uns específicos Mas assim Isso aqui é o Eu vejo tudo Não, essa fase De fillers É uma sequência Não sei se são Dez episódios Tem um Tipo um vilão Não sei se ele é O vilão na história Que é o Carlos Seidel Que é o dublador Do Seu Madruga Ele que faz E ele entrou falando Mandando altas frases Do Chaves No meio do personagem Ele mandou O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Sério? Nossa E não teve impedimento Direito Pô, vamos embora É aí que tá Tipo, se tá dentro Do contexto Tá válido É igual no Mortal Kombat O Johnny Cage Vê lá A menina Que o poder dela É feito de sangue E ele vai falar É o meu sangue Ferve por você Tá ligado? É o meu sangue É isso, cara É a localização Porque a galera Precisa entender Que dublagem Não é tradução É versão brasileira E às vezes Não necessariamente Você tá falando O que tá sendo falado No original Mas o espírito Do negócio É o mesmo Você quer trazer A mesma intenção Você não precisa Necessariamente Falar exatamente A mesma coisa Porque em português Não vai ter A mesma graça Uma piada Muito específica Pro público japonês Ou americano Nunca vai ter A mesma pegada Pra gente aqui Sim, exatamente Então você pega Um negocinho Que tem O mesmo espírito E vai te dar A mesma sensação De quem viu No original E mantendo o sentido Mantendo o sentido Às vezes transcendendo Aquele sentido Às vezes transcendendo Aquele sentido Ainda não vai ter